A repercussão do pronunciamento de Natal do presidente Jair Bolsonaro teve de tudo. Apoio, críticas, mas sobretudo ironias, principalmente em relação ao tempo usado pelo chefe do executivo e pela primeira-dama. Nas redes sociais só se falava do fato da primeira-dama ter discursado por quase o dobro do tempo do que o marido. Foram 43 segundos de Michele contra 29 de Bolsonaro. Para este internauta, Jair Bolsonaro usou a mulher como biombo e que ela agiu com mais naturalidade que o próprio marido. Este chamou de pronunciamento de Michele Bolsonaro com participação de Jair Bolsonaro. Outro destacou o profundo e visível desconforto de Bolsonaro no pronunciamento. Para este outro, esperto é o Bolsonaro de fazer o pronunciamento no dia que todas as panelas da casa estão sendo usadas. Mas nem todas as panelas estavam cheias nesta sexta-feira, porque teve panelaço em diversos estados. No Rio de Janeiro E em São Paulo, as manifestações aconteceram em vários bairros. O blog do Noblah destacou que os panelaços de Natal respondem ao pronunciamento de Bolsonaro. A primeira-dama tratou das pautas de costumes. Deus, pátria, família e liberdade. Enquanto Bolsonaro decidiu ignorar a pandemia, a demanda por vacinas e a crise de emprego e renda que levou quase 20 milhões de brasileiros à fome. Nos segundos que usou, fez uma avaliação positiva do próprio governo. É bom registrar que a frase da primeira-dama é o lema do integralismo movimento de extrema-direita brasileiro, alinhado aos regimes fascista de Mussolini na Itália e nazista de Adolf Hitler na Alemanha, contra os quais o exército brasileiro lutou na Segunda Guerra Mundial. Michele Bolsonaro apenas acrescentou a palavra liberdade.